Minha mentira, meu bem, vamos viver a vida Então vem, senão vou perder quem sou Vou querer me mudar, uma mais ou mais Um grande abraço para a Bride and Grosso Vamos lá para a Bride and Grosso Vamos lá para a Bride and Grosso E vamos conviver a Bride's Moms, Gloria and Connie E a Grosso Moms, Peggy, para a especial dance Vamos lá para a Bride and Grosso